Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série aqui Seja com a força Então eu já falei no último vídeo O balarama Essa força suprema A suprema força Então Então o processo De Simples De reverter a situação Como falei, a tendência é Não servirmos ao forte Mas queremos desfrutar desse mundo A tendência, a famosa luxúria Que é o desejo de gratificação pessoal De sentidos Então a fórmula Simples de reverter a situação É Se nós experimentamos O famoso gosto superior Tem um gosto superior Então a vida espiritual oferece um gosto superior Inclusive um dos nomes De Deus, da verdade absoluta É Rama, ou balarama Essa força espiritual que todo mundo Busca, todo mundo quer Você pode experimentar Essa força Essa bem-aventurança Esse gosto superior Inclusive alguns pais Eles têm assim A ingenuidade de achar Que só por dar carinho Aos filhos Cuidar bem Direitinho O filho vai experimentar Um gosto superior E vai ser uma pessoa muito boa Mas isso na prática Não é verdade Que Às vezes Até o excesso de carinho Estraga as crianças O pessoal até fala Que os avós estragam os netos Então isso acontece Então na realidade Isso não é verdade Isso é um sonho O gosto superior Só vem se a pessoa Experimentar Isso Nessa propagação Do santo nome Como falei O sacrifício O Jagya Dessa era Que é o processo de satisfazer A Deus Ele nessa era Chama Sankirtana Jagya Que é o processo De propagação De pregação Da ciência espiritual Para as outras pessoas Então Quem fizer isso Vai experimentar O gosto superior E quem não fizer Não vai experimentar O gosto superior Não tem outra maneira Porque é o processo da era O processo da era Não é meditação Não é sacrifício Não é adoração Em templo O processo dessa era Chama Sankirtana Jagya E quem fizer isso Vai satisfazer A fonte E você Como falei Nós estamos ligados Nessa fonte Quando você satisfaz A fonte Você vai ficar Automaticamente satisfeito Não tem outra maneira Não tem outra maneira Não tem outra maneira É falado três vezes Harenama 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 Calou Nasceva Nasceva Não tem outra maneira Além de É É Que você cantar O nome de Deus É o único processo Calou Nessa era de Cali É o único processo Entende? Então é um Recomendado Enfaticamente Que é o processo Dessa era E quem fizer isso Vai experimentar Agora É O ponto é o seguinte Se a pessoa Não experimentar Esse gosto superior Como falei É só com carinhos E tudo bonzinho Para o filhinho Que vai ficar Vai virar um anjinho Quem não experimentar Um gosto superior Ele fatalmente Ele vai ser arrastado A experimentar O gosto inferior Entendeu? Não é que Já ficar Não é boa Não Porque É Não importa Quem você seja Seja um De volta antigo Assim Uma pessoa Um De volta das antigas Um espiritualista De longas datas Mas se você Não estiver experimentando O gosto superior Da vida espiritual Você vai ser arrastado A experimentar O gosto inferior Porque sentir O ponto é sentir prazer Sentir prazer Faz parte da alma Na nossa constituição Como alma espiritual É sentir prazer Já falei Na nossa constituição Sati Ananda Sati Eternidade Tito Conhecimento E Ananda E Aventurança Essa Ananda Ela só vem Se você Satisfizer O Ser Supremo Se você Estar conectado Nessa pregação Nessa propagação Ajudando Cantando São os nomes de Deus Propagando As glórias de Deus O Ser Supremo Dessa consciência suprema Como você quiser chamar Se você fizer isso Você vai estar experimentando O gosto superior É Então Então assim Mas quando experimentamos O gosto superior Nos sentiremos fortes Pois estaremos com a força Aí quando você Experimenta o gosto superior Você fica forte Você fica Aí É fácil você renunciar Os outros prazeres Materiais Quando a pessoa Experimenta o gosto superior Na vida espiritual Os prazeres materiais Ficam tão insignificantes Que ela Ela desapega Né É como se você está Você ganhou um banquete E alguém vem te oferecer Migalhas Você está experimentando um banquete Para que migalhas As migalhas Não te fazem Não vai satisfazer você Agora você está com fome Você não tem nada para comer As migalhas É que você vai buscar Então É Então a consciência suprema A verdade absoluta Krishna Ou Deus Como você quer chamar Não só é a fonte de tudo Mas Ele tem um monopólio De tudo Então esse é o ponto Né A fonte de tudo Não é só Ele tem Não só a fonte Mas também ele tem um monopólio Tudo está no poder dele Então É Então toda a riqueza Conhecimento Beleza Fama Renúncia E essa força Pertence a ele Não é que você Você tem força Não Pertence a ele E como ele tem um monopólio Fala assim Como ele tem um monopólio Ele pode nos emprestar um pouco Se usarmos bem Ele continua nos emprestando Né É assim Se você Tem uma pessoa Que está subordinada a você Um filho Um aluno E se você Empresta pela uma coisa E ela usa bem Você fica satisfeito Ela está sabendo usar É que o emprestei é para ela Está cuidando Então A pessoa que emprestou Alguém A pessoa Reconhece E cuida bem Do que foi emprestado Você tem o maior prazer De continuar emprestando E o oposto Também é o oposto Você empresta uma coisa Para alguém A pessoa usa mal E faz coisa errada E prejudica os outros Você Tira 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 dela Assim Você também é Deus Ele tem um monopólio De tudo Então todo mundo está buscando Essa força Então essa força Se você conseguir essa força Ela tem que lembrar Que ela está sendo emprestada Ela não é sua Né Né Por exemplo Eu contei esse passatempo De Pra Lada Um menino que sabia muito Outro vídeo meu Pra Lada O pai dele O Hirany Akashipu O grande demônio Com todos Com suas austeridades Adquiriu poderes inconcebíveis Ele era o dono Do universo Ele matava em tudo Ele tinha força suprema Riqueza Tudo era na mão dele Do universo E aí quando Ele ofendeu Quando ele quis matar O devoto puro Que é o seu filho Pobre filho Em questão de segundos Ele perdeu tudo Deus matou ele Então quando O senhor Nissimha Deva Falou pro seu Palado Peça o que você quiser Peça o que é bênção Material Qualquer coisa Ele falou assim Não Eu já vi meu pai Meu pai era dono De tudo Dono do universo Em questão de segundos Ele tirou tudo dele Então eu não quero isso não Então é Assim uma alma Muito avançada Ele entende isso Né Né Então assim Se usarmos apropriadamente Ou seja Se usando essa força Para satisfazer O ser supremo É Sempre teremos Né Agora é o ponto Quando a gente fala Ah pra satisfazer a Deus Pra servir a Deus Não podemos esquecer pessoal Que nós Quando você fala Satisfazer a Deus Significa Você está satisfazendo A todo mundo Né Todo mundo É quando se fala De Deus Ou ser supremo Consciência suprema Ele é a raiz A raiz da árvore E todo mundo é folha Então quando você Molha a raiz da árvore Todas as folhas Vão ficar satisfeitas Porque Está todo mundo conectado Tudo está conectado Com a verdade absoluta Então essa ilusão De querer Satisfazer a si mesmo Separado É um sonho É uma miragem Isso não é verdade Por incrível que pareça Não é verdade Parece que é Mas não é Então Agora tem o seguinte Para mantermos Essa consciência Que está tudo conectado Devemos buscar Boa associação Esse é o ponto O segredo Do sucesso Dessa consciência Avançada É mantermos Boa associação Tem o ditado famoso Diga com quem andas Que direi quem és E tem aquela história Da abelha e da mosca A abelha busca o néctar E a mosca busca a sujeira A ferida O excremento Então Então assim Se você vê uma abelha e uma mosca Voando juntas Ou são duas abelhas Ou são duas moscas Então você tem que estar Lembrando disso né Não tem essa mistura Então diga com quem andas Se você anda com uma abelha Você vira uma abelha Se você anda com um mosca Você vira uma mosca Entende Agora Para mantermos Essa boa associação É um ponto importante agora Que é uma lição Que é dada né Para termos Essa boa associação Devemos orar Ao mestre Ao nosso mestre Nós temos que ter um guia espiritual Temos que aceitar uma autoridade E orarmos a ele Pela misericórdia Tem uma canção Chamada Gurudeva Ó mestre divino Fala assim Com uma gota De vossa misericórdia Fazendo esse vosso servo Mais humilde Que uma folha de grama Dando-me força Para suportar Todas as provações De problemas Então quer dizer É Então é o seguinte Então nós Devemos buscar Uma boa associação Certamente Como falei né E Para mantermos Essa associação Nós temos que Ter força Para sermos humildes Humildes né Não é que nós Não teremos testado né Sempre vai virar Provações e problemas Não pensa você Que vai ser assim Ah Acertei a vida espiritual Agora eu vou estar assim Perfeito E tudo vai ser bom Mar de rosa Ninguém vai me perturbar Você vai ser perturbado sim Você será perturbado Porque A tendência desse mundo É Você vai ser atestado Não é que você não Será atestado né Porque Essa humildade Tem que ser genuína Né Então Porque como falei Está sendo emprestado Para você Força Riqueza Está sendo emprestado Então Isso você tem que ser genuína Você nunca pode esquecer Que essa força Que você está tendo Essa beleza Esse poder Qual que é Opulência né Deus tem seis opulências né A fama A riqueza A força O conhecimento A renúncia Né A sabedoria Né Então Se Essa Esqueci de um Não Como é Riqueza Conhecimento Beleza Fama Renúncia E força Então Essas opulências Chamadas opulências Elas não são emprestadas Se você usar bem Você sempre Aterraça com você Mas Mas se você usar mal Vai ser tirado de você Então Se você pode estar no auge da fama Toda a riqueza Tudo Você nunca pode esquecer Que está sendo emprestado Para você Então você tem que ser uma pessoa Agradecida Né Essa questão assim Ser grato né A Deus Não é como falar Tem que agradecer o universo Pessoal Como falei Tem que agradecer o dono do universo O universo Sem o dono Sem a alma suprema É um monte de matéria morta Né Você ficar agradecendo uma pedra Você agradecer uma pedra Ou agradecer o universo É a mesma coisa Você tem que agradecer O energético Né É como falar Né Esse universo É uma arte Né Mas você Não tem que ser preocupado É com o artista Né Né Você viu o quadro bonito Ah que lindo Você não vai ficar elogiando o quadro Vai elogiar o artista Que fez aquele quadro Então esse universo Ele tem uma força Um forte Que dá dano a essa força Então Essa atitude De ser agradecido Isso que mantém você forte Isso que mantém você Com essa força Entendeu Então o segredo disso É como falei É você tem que ter Essa O segredo aí Você tem que ter Humildade Então Então é dito né Que a vida espiritual É É pavimentada No alicerce da humildade É humildade Então Tem umas As outras orações Que o senhor Chaitanya Ele deixou né No terceiro oração Ele fala assim né É Tem nada a piso Devemos ser mais tolerantes Que uma árvore Né Né Mais humilde Que uma folha de grama Mais tolerante Que uma árvore Né Não querer respeito Respeitar todo mundo E fala que Nesse estado de espírito Você pode cantar Os santos nomes Constantemente Isso é prático Não adianta você Tentar pular Né Como falei Se você quer associar Com pessoas Com os devotos Com pessoas espiritualmente avançadas Você vai ter que desenvolver isso Porque você será testado Né E A nossa inteligência material Não vai ver lógica Puxa vida Eu não fiz nada Essa pessoa está me prejudicando Isso é injusto Né Quando você começa a pensar materialmente Aí É É o teste Isso é o teste O teste é assim Uma coisa que não tem lógica Lógica Não tem limites né Mas que você Você é testado E você vai ver que é um teste Se você é humilde Você vai ver que está tendo testado E se você passa no teste Você continua Cantando o santo nome Continua associado né E aí você vai ter Essa bem-aventurança Então Se o movimento Se o movimento do Sr. Chaitanya Que falou esses versos né É um movimento para desenvolver Mais humilde que uma folha e grã Mais tolerante que uma árvore Será que nunca Nunca será um teste Nós temos que ser inteligentes Para ver Nunca fazer um teste Realmente é verdadeiro A sua humildade Então nós temos que desenvolver Verdadeira humildade Verdadeira tolerância Não crer respeito Respeitar os outros Entendeu E assim nós estaremos sempre Com a força Tá bom Então que a força esteja com vocês Que o Balarama esteja com vocês Que o Baladeira esteja com vocês Tá Muito obrigado 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 Obrigado